Tá na atividade Ele ia atender, o que? Ele ia atender, eu te liguei na hora É possível, impossível Tá, mas eu preciso da sua atenção um pouquinho, né? Nossa, ele atendeu Peraí, amor, é, um minuto, calma aí Só falar com o cidadão aqui Um minuto, um minuto Oi filhinha linda do meu coração Cadê o tênis que o papai quer ver? Eu tenho não Tênis novo Cadê o tênis bonito Da minha princesa Mamãe, eu vou embora Você tá triste, filha Ele ia atender, eu não ia atender Que ódio, cara, é a terceira vez Que ele ia atender, eu desliguei Que raiva, cara Mano, demora muito pra atender, parece que tem delay, mano Caraca, 5 minutos Pra atender, mano Ô meu mano Atende em menos de 2 minutos Por favor Peraí, Vigiene Agora a vida, ele vai atender Eu tenho quase certeza Calma aí Eu confio Vai Hoje está com tropa PVP Só os bravos Sim, sim Conte, confia Aurora Itachi Nada contra Porque eu tô te ligando Não me liga Tá Ô Cacá Tu tá me quebrando Cacá Tá me ouvindo? Oi Ah não Oi Meu Deus, gente Que dificuldade Me atende Me atende Com maiúsculo Pra ele ver que eu tô bolado Deixa Eu te ligar Ah não, esse bicho aqui é Nossa senhora Tá, vamos lá Pra Pra surpresa O que seria? Tá Você lembra que eu falei Que tinha uma surpresa Pra você? Não lembro não Mas agora Não lembro Ah, não lembra Como é que não lembra? Depende do dia Aqui, né São muitos dias Que a gente convive juntos Então Tá, tá Eu lembro, eu lembro Eu lembro, tá Tinha uma surpresa Que eu ia fazer aqui pra ti, certo? Só que não deu certo Lembra que Então Eu fiz Outra surpresa E agora eu te entregar agora Entendeu? Calma aí Cacá tá me ligando Vai atropelar nosso momento Ai, cara Ô, Cacá Mano, tá complicado, irmão Mano, meu telefone Pô, paizão Tá bagunçado o roleplay aí É o seguinte Não, o que aconteceu? Tá Eu pensei aqui com minha rapaziada Correto A gente vai querer o Tete 60 contra 60 Perfeito? Na ilha? Não No norte 60 contra 60 No norte O bagulho vai ser A gente Você ia ter que deixar explícito aí Que, por exemplo Não ia poder ficar camperando E os carros iam ter que estar em rotação Aí, por exemplo Se encontrou Desce e quebra Entendeu? Tipo assim Para os caras não ficarem camperando Para não demorar o bagulho Pegou a visão? Tipo assim Sempre a rotação Falar, ó Vocês não podem ficar com os carros parados Entendeu? Aí, tipo Se encontrou Daí você quebra Pegou a visão? Eu vou deixar então Até um horário Franqueando E no final Termina em Sandy Shores Igual na última Demorou? Como é que é? Um horário o quê? Franqueando? Vou deixar até um horário Rotacionando Uma hora A gasolina acaba, né? Aí abastece, né? É porque Ó, se for assim Se for só na questão De, tipo assim A galera ficar Marcando Vai demorar muito Pega a ideia? Para ser um bagulho assim Mais Mais direto ao ponto A gente Tipo Chegaria lá Ia ter que ficar Mantendo a rotação de carro Uma hora ou outra Ia se trombar, entendeu? Se trombou Desce e quebra Pegou a visão? E sobre o gueto aí Eu não sei se a gente vai escolher Se tu vai escolher Só me dá essa resposta aí Para a gente saber Como vai funcionar Demorou? Já Valeu então Vai, vai Eu me apaixonei Pela pessoa errada Fala comigo Oi Juninho Tá É Eu vou te mandar E-mail um negócio Mas ó É Mas olha aqui Ai meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo Olha aqui Se você não gostar Eu vou me enxergar Daquele filho Tá bom? É tipo aquilo lá Que você tinha falado Que você ia Fazer a surpresa Pega um copo lá Opa Vazou Desculpa Pega um copo lá Pra mim Ah cara Eu tô Eu não fiz isso Vamos embora Não amor Calma, calma Calma A Thalinha Já viu a Thalinha? Eu tô nervosa Já Eu tô nervosa Eu tô com medo de ver isso Eu tô te falando sério Eu tô nervosa pra caramba Você ainda tá me fazendo esperar Eu vou morrer Tá Você vai me mandar no e-mail E eu vou ver É, mas olha aqui Não é pra você Bazar O link É pra você abrir Tá Entendeu Mas se você quiser também colocar Não precisa colocar Tipo, a tua tela celular não É mais importante você escutar Peraí Deixa eu mandar agora Quem é, mano? Que tá me ligando Que eu já tô ficando logo pulpo Porque calma É o bochecha Já te ligo Relaxou Tô na reunião com a cocota aqui Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu, obrigado Valeu Tá, é Você vai me mandar E eu vou ver Eu preciso Tá contigo Tipo, em ligação Aqui Em comunicação Ou não? Tá de boa Não, aqui na frente Tá de boa Turquia e roxos Pedreira Em vez de vermelho Nossa, que merda Vou te mandar Tá, remanda Deixa eu ver isso aí Mas não vaza o link Tá Por favor Que isso, cara? Nossa, se fosse um lifanzenzinha Tá A resenha, né? Nervosa? Ainda fica com as brincadeiras? Por favor Espero que você goste Ai, meu Deus Não, vaza o link Presta aí Nossa Nossa Meu Deus Vida Pra não vazar Vai ser meio difícil Não pode vazar o link É só você abrir Em tela cheia Tá, calma Tá Peraí Peraí, peraí Caraca, velho Mano, bagulho bom Pelo que eu vi aqui, tá? Não, não reage ainda Peraí, deixa eu puxar Isso aqui pra cá Fechar Aí se eu abrir Vai abrir aqui de novo Nessa tela Perfeito Moleque Aletália Produção Vulcâne Vamos reagir Isso aqui Calma aí Eu vou ver, tá? Uhum Ai, eu tô com medo Tô nervosa Oi amor Provavelmente você dá no seu corre Eu só queria te deixar uma mensagem É sempre bom lembrar pra O nosso alguém especial Quanto a gente ama E é isso que eu vim fazer aqui Só queria te dizer que eu te amo E você é o amor da minha vida E não há pessoa no mundo igual a você E se isso é pouco Quer dizer que eu sou muito, muito feliz por ser sua esposa Então é por isso que a Vulcanê tá atrasando a música da Turquia E principalmente por poder dividir a vida com uma pessoa que é tão especial Pode não parecer, mas com certeza você tem um coração mais bonito que eu já conheci E aquilo né Eu te amo infinitamente Afinal, eu zero um né vida Te amo Nossa, isso é o que eu zero um né vida, tá de puto Foi lá onde tudo começou Na mecânica a gente se encontrou O plano não era nem se aproximar No início era só pra te gadar Mas a verdade e o universo nos juntou Amor Vamos saindo e a gente se aproximou E esse te amo foi sincero minha flor Eu já sabia que isso ia virar amor Virou amor, gosto dessa menina E bolando o plano perfeito, melhor sequestro da vida Dali pra frente ia ser correria Levar a vida do crime, fazer feliz essa menina E felizmente ela aceitou Dali pra frente começa uma história louca de amor De amor Brigas e mortes, nada me abalou Mas do nada um aperto no peito e já logo me chocou E do nada tá só a minha família Não sei aonde você tá, sento aqui o sol não brilhar Numa noite chuvosa recebo a notícia Acabei de perder o grande amor da minha vida Depois disso nunca mais tive um dia de pai E ela voltou pros meus braços como sempre faz E eu disse amor por favor não faz isso nunca mais Nunca mais errei E tu sabe que tu é perfeita pra mim Por isso que aquela surpresa eu fiz Na aeroporto no ônibus coloquei Escrito eu te amo para o meu bem Falaram que eu ia ficar sozinho e erraram Encontrei essa menina que tá sempre do meu lado Sem você fico sem chão é complicado Por isso que eu te quero Sempre nos meus braços E vocês eu te amo meus filhos Vocês nunca deixaram eu sozinho E sempre apoiou a nossa relação Não acabou Nem nunca vai acabar Que música é essa irmão? Ainda tem diz meu parceiro Que isso cara? Sim, por estar do lado vírgula né Porque chegaram agora Mas tá tranquilo Então é isso Essa é uma linda história de amor Do BK e da Itália Nunca se separem O amor de vocês é lindo Papo reto É muito difícil achar alguém Que a conexão bate Então nunca desperdice isso Que vocês tem Muita felicidade pra vocês dois Um grande salve aí Do Rich e do Ega Da Vulcane Tamo fechadão Aquelas coisas Tamo junto É a Vulcane Caraca Meu parceria Pera aí Que ela pediu pra mim Não vazou Então deixa eu Calma aí Caraca Caraca Lila Hum Surpresa Como é que faz com Aqui o negócio de choro Não tem né Isso aqui mesmo É sério Caraca Eu não esperava Tá Isso eu não esperava O que eu esperava Quando você falou Pera aí Ela já tinha me falado Mas eu pensei o que Caraca Você viu Olha isso Caraca Nossa senhora O que eu esperava Eu esperava Que você ia fazer Sei lá Um vídeo Com um compilado Sei lá Sei lá Do tempo que a gente Ficou junto Agora uma música Foi Surpreendente Pra você saber Quanto eu te amo Eu te amo também Muito Caraca Meu parceiro Foi Essa foi diferente Tá moça Você se superou Parabéns Que eu te amo Eu te amo E aquele eu te amo Sinceramente Eu te amo Eu também te amo muito Ai Não quero chorar Vambora Que lindo da minha vida O que você vai fazer agora Princesa Nossa moça Foi Caraca É Tive uma Enorme De ODI Nossa senhora É por isso que a música Da Turquia Tá atrasada Mas foi por um bom motivo Tá tranquilo Nossa vida Não Foi por um bom motivo Valeu a pena Eu te estranhando Rapaz E essa música Da Turquia Eu falo que era Pro mês passado Já estamos no mês 20 Desse mês Acho que o mês que vem Não chega nada Eu pensei duas coisas Ou eles estão esperando Eu mandar a camisa Que eles me pediram Eu não mandei Ou não estão querendo Fazer a música Mas ainda vai ter mais coisa O que? Vamos lançar o clipe É Ainda vai ter o nosso clipe Então você vai lançar o clipe É Então tipo Só quer vazar o link Quando lançar o clipe Exatamente Isso aí era pra você Só pra vocês Entendeu? Nossa amor Alô Neto Muito obrigado Você nunca mais fala Eu nunca te fiz a surpresa Tiago Neves É verdade Você quer que eu te deixe Um ali Olha o Caio Muito obrigado Pelas 10 No hospital? Nossa amor Foi linda Talinha viu Talinha Talinha viu já Você viu Talinha Sim Babai E você estava sabendo E não contou pro papai Não pode Mamãe amiga Parabéns Tá papai Papai vai pegar agora Todo o seu dinheirinho E vai gastar tudo ainda No cassino Talinha 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 não fez nada Talinha Talinha realmente Não fez nada Podia ter contado pro papai E não fez nada Negativa Surpresa Não gostou da surpresa não Muito cara Gostei Te amo Eu te amo Muito 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 Vem cara Você nunca mais Começou do 12 pro Léo Agora Cuidado Tá Vou ganhar essa guerra pra você Valeu Tchau Tchau Tchau